E ontem o presidente Jair Bolsonaro entregou uma ponte que liga as cidades de Santa Filomena, no Piauí, e Alto Parnaíba, no Maranhão. Além de melhorar o escoamento da produção agropecuária da região, a obra vai beneficiar os moradores que antes precisavam pagar uma balsa para se deslocar de uma cidade para outra. Iniciada e concluída em menos de dois anos, a ponte estalhada tem 185 metros de extensão e custou 30 milhões de reais. A via vai ter impacto direto no escoamento da produção agropecuária do Mato Piba, região formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Um alívio para caminhoneiros como o Rômulo. O trecho aqui é meio ruim, custoso. Aqui paga 82 reais ou 85 reais, dependendo de quantia de eixos, entendeu? Então, assim, a ponte vai facilitar demais, né? A obra também foi projetada para ser integrada à Ferrovia Norte-Sul, melhorando a logística da região. O cidadão do Piauí, o cidadão do Maranhão, o produtor do Piauí, o produtor do Maranhão, aqueles que com suor do rosto fazem a diferença, aqueles que têm calo na mão, têm o mesmo direito à logística do resto do Brasil. Com a ponte sobre o rio Parnaíba, os moradores não vão mais precisar pegar essa balsa para atravessar de Santa Filomena para Alto Parnaíba e vice-versa. Uma economia de tempo e dinheiro para os quase 18 mil moradores da região. E isso é uma coisa que aqui há muitos anos esperava, né? De Santa Filomena. Sempre falava, não saía, então agora foi realizado o sonho da gente, né? Resumindo tudo, isso é uma palavra só. Liberdade. Liberdade de ir e vir. Estamos rodando o Brasil. Esta obra foi totalmente iniciada em nosso governo.